Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e agora é hora de começar a loucura né vamos lá eu tô aí para entrar na próxima seca né não na verdade eu tô na sequência do episódio para isso aqui é isso aqui tá eu esgarcei aqui a saída da água aqui né eu afune lei eu tenho que tirar esse cara daqui ó é ele que tá travando aqui ó por isso que a água tá subindo eu vou ver isso aqui tudo daqui ó sabia que tinha uma coisa errada aqui e aqui perfeito vamos lá vamos começar a pensar agora na água de fato né eu quero puxar para este outro lado aqui ó só que eu queria usar essa reta aqui ó peraí deixa eu ver uma coisa aqui é que se eu usar aqui eu vou sair da reta peraí 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 Marcelo ó eu vou colocar aqui é que se eu colocar aqui eu não vou ter espaço para pôr uma bomba virada para lá e eu queria na verdade que as bombas que elas ficassem uma de costa para outra tipo assim ó vou colocar aqui só para medir e faltou aquela blueprints em aquele mod de blueprint em faltou faltou eu quero assim ó quero uma de costa para outra intercalado aqui ó aqui dá e aí a outra fica aqui ó então onde não vai ter é no meio é aqui que não tem ó aqui e aqui aqui e aqui dessa forma aí assim agora eu fui inteligente e aí eles vão ficar intercalado a parte de trás das bombas então aqui vai ter rua né e aqui vai ter rua também beleza então vamos continuar com o projeto aqui né eu tô na velocidade lenta porque eu tô demarcando terreno ainda né então tem que tomar cuidado aqui aqui pode fechar toda essa área assim e aqui pode fechar toda essa área assim e aí o restante agora é com 3 de altura aqui e aqui certo vai ficar o final aqui tá peraí que eu já acerto vamos colocar as bombas antes que eu esqueça então a posição delas vai ser assim ó uma aqui uma aqui é isso aqui é isso que eu quero aqui uma aqui uma aqui uma aqui é melhor colocar tudo em uma reta só né depois foi ao contrário aqui aqui tá aí eu tenho que fechar esse buraco e fechar ali ó vai ficar legal agora eu quero ver faltar água nessa bagaça fecha aqui fecha aqui e aqui eu tenho que fechar com um e com três né isso perfeito aconteceu aqui que não deu para fechar um e três aí agora sim agora eu quero ver faltar água nessa bagaça vai faltar castor né na verdade né aproveitar o ensejo aqui beleza e aí aqui vai ter uma rua que vai passar direta um dessa forma e desta forma olha aí que beleza e agora dois quatro seis oito dez doze bombas aqui só nesse pedaço aqui fora esse lado aqui né esse outro lado eu posso até inverter depois para ficar igual dá para dá para colocar igual aqui ó ó eu tiro meio é que aqui eu não vou pegar muita água aqui nesse pedaço aqui né lá eu vou até o fundo nessa parte aqui vou até o fundo tá beleza eu vou precisar de mais castores então vamos dobrar dois quatro seis sete vamos dobrar isso aqui um dois três quatro cinco seis sete e agora sim e eu vou precisar do que de mais comida né tem que tomar cuidado né eu tô aumentando tô dobrando aqui minha capacidade populacional né então vou precisar de mais casas vou precisar de mais comida vou precisar de mais área de florestamento e eu acho que eu vou começar a usar essa parte aqui agora vou usar essa área aqui agora para florestar se eu jogar água eles não estão construindo aqui né porque eles não chegam deixa eu ver eles chegam sim aumentar a prioridade aqui dessa área aqui assim enquanto isso vai rolando a gente vai desenvolvendo aqui os golems né eu preciso de um cara trabalhando aqui está faltando tá faltando castor já em já tá com com déficit de castor já e com déficit de água né tomar cuidado acelerar acelerar já fiz ali a parte que eu queria das bombas a água tá passando aqui beleza ok eles conseguem chegar até aqui depois eles vão andar por aqui por cima tá essas bombas aqui eu vou tirar elas depois elas não vão ficar aqui nesse lado não e eu já deveria talvez disponibilizar uma área de plantio pelo menos aqui né não é que não vai adiantar por aqui porque aqui vai secar muito rápido a não ser que eu trave né a água igual fiz aqui é eu travei aqui vou travar aqui também até essa altura aqui a água pega então vou travar aqui ó deixa eu ver onde eu posso travar aqui mais mais tranquilão dá para travar aqui ó tem que travar com 3 de altura 1 2 3 4 5 6 essa altura que eu tenho que travar isso mesmo essa bomba então sai fora vai ter mais essa bomba e eles conseguem construir por cima aqui né vamos travar tentar travar isso aqui rapidão aumentando essa prioridade de construção tipo aqui assim ó assim eles vão priorizar essa parte aqui e aí eu posso começar a plantar aqui ó e que eu vou plantar aqui aqui eu quero plantar um pinheiro né eu preciso começar a plantar pinheiros então vou plantar essa área aqui de pinheiros ó assim ó brabo e é claro não precisa de um plantador eles já estão construindo aqui eu vou colocar o plantador aqui mesmo acho que não é uma ideia não aqui ó florestador neste ponto aqui certo e ele vai ser o responsável pelo plantio do pinheiro então ele vai até aqui ele vai até ali ó então vamos demarcar toda essa área aqui com o plantio de pinheiros é aqui ele vai e aqui ele pega mais dois ainda certo não aqui ele não pega aí pronto vamos ver perfeito ele vai até ajudar a plantar um pouquinho ali embaixo ali e aqui eu vou ter tanto a minha extração de pinheiros né para madeira como também extrair a seiva né rapaz será que eu tô acumulando água suficiente 14 dias as bombas aqui embaixo aqui galera parece que não tá querendo acumular água não tudo bem eu quando até começar a seca ainda vai ter bastante água acumulada aqui então tá tá tranquilo tá tranquilo eu acho que tá tranquilo aí eu tava comentando a respeito das baterias né é de colocar em cima lá mas eu também posso subir as baterias na altura que eu quiser né se eu por exemplo pegar essa área aqui ó que já é bem baixa e eu colocar tipo isso aqui assim ó vamos ver se funciona com o piso construído aqui ó com dois aqui piso construído assim vamos ver se dá para colocar aqui a bateria custa 400 a pesquisa vamos liberar ó aceita tranquila então que que eu vou fazer aqui eu vou deixa eu ver vai ficar legal isso aqui eu vou peraí deixa eu pensar tá vamos colocar aqui três de altura a bateria ela tem dois né então um dois três quatro quatro até o cinco seis sete oito nove é só vai até aqui mas aí não cabe a bateria que eu vou ter que tirar né um deixa eu ver aqui se dá para colocar não não dá tá vendo ó tem que tirar aqui tira esse e tira este que eu vou ver se agora vai altura dessa bateria será que vai acumular energia a bateria aqui trabalha com energia cinética tá ela ela acumula o giro só que eu tenho que subir de duas maneiras diferentes aqui né eu tenho que subir a eletricidade e eu tenho que subir os castores entrou a seca eles estão trabalhando né estão bombeando então bombeando deu tempo de bloquear a água que deu falta 13 vagas de emprego aí daí aqui eu tenho que subir assim ó é então aqui nessa área que eles não estão construindo é também eles não estão chegando lá né acelerar aqui eles não estão chegando lá pô aí aqui minha ideia qual é que é minha ideia aqui é subir será que isso aqui vai dar certo subir isso aqui assim 5 6 7 8 nossa vai muito e tem que fazer isso aqui mas vai ficar legal que aí eu posso colocar baterias ao do lado aqui depois né por enquanto eu vou subir assim aqui eles vão chegar até aqui para construir fiz besteira como é que eles vão construir o lado de lá fiz besteira fiz besteira tira aqui né que se é que eles vão construir essa parte aqui tem que colocar a subida da escada aqui ó aqui até aqui a subida da escada certo e aqui vai precisar subir a energia então vou colocar esse cara pingolado para cá olha já tá até marcando ali para mim onde é que vai ser esse cara vem aqui e aqui eu subo assim dá para usar a parte de dentro do mas eu acho que não passa aqui né acho que não passa energia na plataforma na plataforma então esquece passa pelo lado de fora mesmo até aqui e aqui eu ponho a curvinha para cá olha aí que beleza show lá bom vai ter que passar aqui de qualquer maneira o pino né então já vou remover já antes que eles não construam aqui o pino passa assim e aqui eu coloco uma plataforma em cima dessa forma dessa forma e aqui eu posso tanto pois cada quanto por outra quanto por a plataforma minha né de subida mas aqui eu vou pois cada para ficar mais legalzinho uma aqui e uma aqui bom esse projeto vai ser um pouco demorado né vamos subir aqui eu e meus projetos demorado nesse jogo né putz eu não aprendo mano aqui e aqui ó aí beleza vai longe daqui ó e vai longe a bateria ela acumula energia excedente tá então quando a gente tem água corrente é sem receita selecionada quem é que tá sem receita selecionada é o golem aqui ó vamos lá esse aqui vixi maria falta 16 castor para assumir função 2130 de água acumulada acho que deve ser o suficiente 15 dias ainda tem água para puxar não tá tranquilo vai ser de boa vamos lá esse aqui vai fazer o chassi do golem demora 18 horas tá quando tiver gente disponível para fazer vem e faz não vou acelerar ninguém aqui tá este aqui vai fazer as peças do golem os membros do golem cada uma demora quatro horas e meia precisa de quatro para cada golem total 18 horas também né tranquilo e aqui eu vou fazer a cabeça do golem que também é 18 horas cabeça do golem nesse aqui e esse aqui eu fiz à toa né esse aqui tá deixa aqui depois a gente vê o que que faz deixa ele sem nenhum deixa ele como local de trabalho ali por último beleza acumulando água 2300 ó quase todos os reservatórios cheios acho que vai ser bem de boa só queria começar a plantar os pinheiros logo eu vou acelerar essa construção e esse local de trabalho todos os castores estão sendo incubados aqui ó de uma vez talvez liberar mais uma plantinha aqui mais uma frutinha eu tenho suficiente 190 não aqui é só uma questão de entrega mesmo né só uma questão de entrega comida tá ok mas eu preciso esplandir minha comida os caras já tiraram tudo aqui que era para tirar tá vendo aí você vai vai expandindo então vou colocar aqui duas fazendas uma aqui e uma aqui só que tem que chegar a rua até elas né não tem jeito eu gostei bastante desse caminhozinho aqui viu chegar até aqui assim certo e aqui eu vou plantar trigo nossa eu nem comecei a mexer ainda com as plantações que eu vou plantar trigo nessa área aqui assim aí aqui um prioriza colheita e aqui aqui prioridade ao trigo né trigo e aqui aqui prioridade ao trigo também mas quando ele não tiver fazendo trigo ele vai lá embaixo lá e ajuda na cenoura um prioridade na plantação prioridade na aí beleza show é só esperar o castor começar a ficar elegível para o trabalho né já já vou liberar um monte de estação de trabalho porque a água tá acabando aqui já acabou que já acabou já acabou a água já praticamente todos os postos já menos nessa área aqui né essa área que eu posso deixar começar a pausar isso aqui ó deu para acumular 2.600 de água ainda falta e vai dar e sobrar água tranquilo que isso pô oxi começar a pausar já essas bombas aqui para liberar os caras para as estações de trabalho essa aqui eu vou deixar eles drenar tudo tem para drenar aí ó qualquer água e eu vou fazer muito mais que isso tá isso aqui é só para estar tá só 9 crianças agora e eu tenho 10 camas disponíveis mas preciso começar a fazer mais alojamentos né eu posso passar uma rua aqui né se eu tirar essa casa daqui e aí eu uso a parte de trás e talvez começa a pensar já em pôr um telhado aqui que eu não tenho telhado é cada um vai 10 se eu liberar de 16 liberar de 16 aí fica assim ó não cabe aqui não cabe aqui mas depois no segundo andar cabe né então mais um aqui mais um aqui mais um aqui mais um aqui e aqui eu coloco isso aqui ó e eu tenho que remover esse esse plantio aqui de batata e aí já comecei a produzir alguma parte de golem acho que não né ó secou tudo agora vou pausar o resto para liberar a mão de obra tá tô pausando aqui as bombas aqui ó eu falei que automatizar mas eu fiquei com preguiça aqui acabou também pronto tudo pausado agora beleza ainda faltou uma estação de trabalho ainda hein 11 dias 2500 de água é 18 crianças vamos lá é eu vou remover esta casa aqui e vou acelerar a construção dessa aqui e aqui eu tenho que por essa escadinha aqui virada para cá uma duas três quatro aí beleza uma duas três quatro e aí eu passo a rua aqui perfeito tá eles estão construindo já aí aqui eu posso agora liberar telhado porque eles não vão chegar até em cima né teria que colocar mais subida mas tá bom então vamos só liberar por causa do bem estar vou liberar o telhado é decoração na verdade né o telhado este aqui é esse aqui né é os dois tem o mesmo preço esse aqui ele conta para essa aqui do lado também ó tá vendo ó tudo conta como telhado e esse aqui ele ainda dá espaço ainda para colocar mais coisa em cima dele esse outro aqui do lado só que ele é um pouco maior né vamos liberar também ó lá ele deixa ainda construir acima dele ó esse telhado aqui fecha aqui fecha aqui fecha aqui fecha aqui pronto tá bom tá e aqui eu tenho que pingolar aqui a escadinha né para ele terminar a parte de cima ali ó e vamos acelerar as casas tem porque acelerar as casas não tenho né tem 16 camas disponíveis deixa aí deixa rolar deixa rolar eu já tenho alguma parte de golem não tenho é preciso de mais entrega mais entregadores ó seja mais transportadores eu acho que eu tô sem espaço para armazenar comida aqui ó essa plantação não tá saindo daqui porque eu não tenho onde pôr vamos disponibilizar aqui uma área de armazenamento de comida aqui ó sobe essa prioridade aí Marcelo aí acho que eu voltei a fazer castanha né batata não voltei não tô fazendo batata nos dois ó produziu a primeira parte de golem ali ó produziu já o torso é castanha grelhada nessa outra aqui beleza certo eu tenho o torso tenho agora o braço o membro né falta mais três e falta uma cabeça que tá sendo produzida nesse momento tá eu já vou conseguir fazer um golem já provavelmente nesse episódio vamos só acelerar aqui a construção da estação de montagem né e de pelo menos uma estação aqui de de carregamento beleza garoto é então lembra que eu falei que eles estão meio que ramelando aí na hora de construir essa peça aqui ó ela tá na prioridade máxima esse canteiros de obra está muito longe de um distrito só que ele não tá né esse que é o problema aqui ó o distrito tá aqui ó ela alcança aqui ó o problema aqui é realmente a parte aí do do mod mesmo né ó se eu colocar uma tanto é que se eu pôr uma escada aqui se eu pôr uma escada aqui vai alcançar sim ó aí tá coloquei rua errada acelerar aqui desconstrói aqui e põe a rua certa aqui ó vamos ver e a rua certa aqui também aí eles vão ganhar acesso aqui vão construir isso aqui e aí vocês vão ver vai liberar a construção de tudo aqui em cima o problema mesmo é o mod parece que sei lá o que acontece tanto é que dá para ver ó se eu clicar aqui aqui de novo aqui na retação dá para ver que a setinha ali ó ela sobe lá do do mod ó tá vendo ela sobe ali mas ela para no segundo ela será que se eu colocar uma rua ali ela fica valendo não dá ó tá vendo não permite por rua aqui dentro eu acho que o problema é esse que não tá contando como caminho aqui ó um em cima do outro então provavelmente isso aqui não vai dar certo só que aqui eles construíram ó é isso que eu não consigo entender tem que deixar rolar agora para ver né muito bom pinheiros plantados né isso aqui não é uma área de coleta tá ainda não né mas eu vou transformar ela vou colocar pelo menos um cara aqui coletando a seiva né que eu vou precisar dela logo mais tirar essa área aqui e aqui pelo menos um coletor ó já tenho todas as peças para montar um golem já não ainda não né falta ainda tá faltando aqui ó putz engrenagem mano engrenagem vai dar trabalho em gasta muita engrenagem ó agora como é que ficou olha lá ó nem construiu a escada nem construiu a escada mas passou aqui ó por algum motivo passou agora tá valendo a parte superior ó vou até tirar construiu não nem construiu vou tirar aqui a construção da escada tirei ó vamos ver se tá valendo ainda o caminho do centro da cidade é não não tá valendo mais não que filha da mãe olha que filha da mãe vou botar a escada aqui de volta ou essa aqui é mais barata por essa aqui é bem mais barata assim se preocupa não tá que essa área aqui eu vou eu vou deixar ela úmida né eu só não coloquei agora porque eu queria que ele já começasse a plantar já os pinheiros ó pra né depois de plantado a cada sete dias ele dá dois de seiva inclusive já vamos liberar aqui a cabana do seringueiro né Ah é verdade não é coleta não é esse aqui ó já tava fazendo caquinha né ele cabe aqui certinho tava tava meio que planejado mas eu né não prestei atenção para variar tira aqui e acelera esse processo aqui 1400 1500 de água cinco dias vixe tranquilão tranquilão mas né vai se coçando já para próxima seca né ó já tem mais bombas já para próxima seca o problema é que eu vou gastar muita engrenagem para fazer o golem a área dos golem na verdade e eu gasto engrenagem nesse armazenamento grande né esse que é o problema é o trigo já tá em 96 por cento aqui mas eu não tenho onde processar ele né vamos disponibilizar aqui uma área de processamento do trigo eu acho que ele cabe aqui ó eu preciso do moinho né tem que liberar aqui o moinho acho que ele cabe exatamente tem um mod de moinho ele cabe aqui certinho mas a entrada dele é caramba viu dá para pôr ele aqui ó ó que sacanagem fechar essa área fechar essa área aqui ó aí dá para construir várias coisas aqui dentro inclusive o moinho colocar ele nesse ponto aqui ó e aí depois a padoca tem que liberar também né já não adianta aí ela cabe aqui ela cabe ela cabe ela cabe perfeito é qual dos dois que vai energia mesmo é padaria ou é o moinho 60 não é um moinho por padaria não vai energia não tem que disponibilizar uma rodinha de aqui só por causa desse filha da mãe putz mano que a farinha tá lá do outro lado e gasta ele gasta 60 né não dá para ser uma rodinha só vou ter que levar a farinha lá para o outro lado não dá para por ele aqui não vai dar maior trabalho colocar aqui mas a padaria eu posso por aqui olha só aqui ó secou aqui no meio secou aqui no meio então essa água que eu travei aqui e essa água que eu travei aqui esse meio aqui aqui exatamente ó não chega não chega exatamente nesse meio e tem um monte de castor sem casa em eles não estão construindo as escadas para subir e gente prioriza aqui por favor não pô vai dormir no chão aí vai começar a diminuir o bem-estar vai dar mó trabalho aí ó chegar aqui em cima só que agora eles vão tentar construir isso aqui e não é para construir isso aqui deixa eu baixar isso aqui para prioridade normal isso aqui não é para construir pronto aí aí que beleza já estão construindo a parte aqui do da bateria em isso aqui ó como eu falei ó 700 de água ainda e falta 1.2 dias eles não bebem 700 de água por dia ainda não só que agora vai começar a ficar um pouco longe né para armazenar essa água aí eu preciso disponibilizar outro lugar aí para armazenar água provavelmente nessa área aqui superior ó né que era o plano desde o início inclusive eles podem passar por aqui ó aqui ó e aí eu vou puxar aqui ó puxa aqui com 2 de altura até aqui e aí eles conseguem subir por aqui assim e assim ó e essas árvores aqui eu tenho que tirar pronto aí boa beleza fechei a seca essa seca com super apte aí de 600 de água né deu bom deu bom ainda tem peraí peraí tem uma coisa errada aqui tem 700 moradia mas tem 32 camas livres que eu perdi aqui na conta seca terminou ok vamos liberar essa galera toda agora aqui para bombear água de novo põe aqui na visão de trabalho certo aqui ó tudo liberar não dá para segurar o botão e arrastar droga tá bom a moda antiga aqui aí pronto água já voltou perfeito né eu preciso liberar descer esse cara aqui acho que essas bombas aqui já vão começar a funcionar já no tempo delas falar os pinheiros já nasceram aqui vai o seringueiro aí algumas coisas vai se encaixando aqui vai o seringueiro na moralzinha vai coletar aqui é pronto aqui eles ganharam acesso à parte superior vamos acelerar isso aqui e eu tenho que começar a me preocupar com a próxima seca em ela já começaram a bombear água de volta certo esse armazém aqui ó deixa eu até dar uma pausa aqui vou tirar aqui não quero preferencial desejado nada vou tirar tudo e aqui o que que eu vou querer nesse armazém aqui eu vou querer batata grelhada eu vou querer castanha grelhada eu vou querer cenoura e eu vou querer é farinha de trigo não que o ruim vai estar lá embaixo né putz o trigo vai não ficou muito ruim isso aqui o pão eu vou querer aqui porque eu vou colocar padaria aqui ao lado pelo menos por enquanto vou produzir aí o mínimo possível né então vamos disponibilizar aqui eu soltar pausa já isso aqui eu vou acelerar a construção e aqui vai padoca perfeito sem pressa sem pressa que tem comida lembrando que eu dobrei a minha capacidade populacional né então aí ó liberou aqui já certinho a água voltou todo mundo vai voltar bombear água agora e esses reservatórios vão ser cheios essa área aqui aqui já vai secar de seca seca aí secou e aqui assim e assim e aqui eu começa a colocar mais reservatório de água porque agora eu tenho acesso direto dessa parte superior para cá para baixo então vamos disponibilizar mais reservatórios um dois três aí vai aqui né vai um aqui quatro cinco beleza então o próximo vai é se eu por aqui como é que eu vou chegar com a rua aqui marcelo mas tem que virar esse aqui por lá de cá né 12 é isso mesmo aí perfeito ó e aí aqui eu cubro aqui com uma subida dupla ai cacete essas árvores aqui mano vou ter que descer aqui que droga tem que descer aqui escadinha aqui ó e vamos remover é a seca não perdoe já apitou ali três dias para próxima seca já é o tempo que eu tenho para repor a minha água e armazenar eu vou precisar mais água né vou precisar de mais água só que dessa vez eu vou tá mais safo porque agora eu tenho muito mais bombas né e muito mais bombas agora tá tranquilo se eu der uma aceleradinha talvez em mais alguns reservatórios desse aqui já já dá um alívio só que aqui eu tenho que passar aqui ó e aqui aqui certo e aqui vai ser assim ó aqui aqui e aqui ó já tenho 1.200 de acumular de água e nem começou nem nem passou o primeiro dia ainda então não montou o golem ainda porque não construiu a montadora de golem né ainda falta engrenagens investir um pouquinho mais aí nas engrenagens acho que dá para colocar mais uma fábrica de engrenagem aqui ó aqui ó perfeito acelera aqui o processo que só vai troncos e tábuas né tá boa também não tava engano mesmo eu tendo aumentado a produção aqui tá embaçado e também o problema desse jogo é exatamente esse né porque você precisa de muito recurso para iniciar só que depois toda sua produção ela cai por terra porque tipo você não consegue utilizar tudo que você tá produzindo aí você começa a pausar as as produções né mas tá bom beleza finalizar esse episódio por aqui e deu bom deu bons aço tá tranquilo tem comida vai ter água suficiente tá tranquilo tamo voando aí aí agora a gente começa já né apelar aqui para os projetos mirabolantes né esse aqui é o primeiro né alto isso aqui eu pretendo colocar várias baterias aqui nesse local vai ficar bem interessante aqui beleza finalizar por aqui a gente vê no próximo episódio valeu falou é